Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem é novo, tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou o Johnny Assis, mais conhecido como Johnny011. E como vocês já viram no título e também na thumb, isso mesmo, quase que eu caí em um golpe no Facebook. Certeza que é alguma armação daquela loirinha, porque no vídeo passado eu falei pra ela que eu ia me desculpar, né, porque eu abandonei ela no meio da plantação, porque ela foi desumilde comigo, me tratou mal, porque eu tava com uma moto de baixa cilindrada. E daí eu peguei a XT e, mano, abandonei ela no meio da plantação, no meio do nada ali. E ela ficou brava, conseguiu meu contato, me ligou, falou que ia mandar o irmão dela atrás de mim e tudo mais. E daí, no outro vídeo, eu falei pra ela, não, vamos fazer o seguinte, pra mim me desculpar de você, eu vou te buscar aí de XT, né? E daí, mano, falei pra ela que eu ia buscar ela de cavalão de Troia, só que na verdade, meu irmão, eu fui buscar ela com um cavalo. Se você não viu esse vídeo, volta um vídeo atrás aí e assiste ele, porque, mano, tá engraçado demais. Você vai me levar pra andar de cavalo? É, é o cavalo de Troia. Eu não falei pra você que eu queria fazer esse pedido de desculpas. Eu acabei de fazer a unha com o cavalo de Troia. Não vira, não. Vira sim, vem, Troia, vem. Vamos. Vamos, Troia. E daí é o seguinte, eu tava atrás de uma moto, como a loirinha, ela tinha meu contato, ela deve ter passado meu contato aí pra algum parente dela, algum primo. E, mano, o cara queria me dar um golpe, velho. Vocês vão ver aí, ó, eu gravei tudo pra vocês. Então, mano, cuidado antes de você comprar alguma coisa, velho. Tenha certeza que não é golpe, que não é furada, porque hoje em dia a internet tá muito perigoso. E também, mano, nem todo mundo que tá na internet ali não quer fazer o bem, né? Então, fique com o vídeo aí, deixa o likeão, vai se inscrever no canal. Tamo junto demais, valeu. E fique esperto com o golpe, hein, mano? Loirinha aí, ó, tá querendo me dar golpe, hein? Falou. Ah, entendi. Seu filho que vai tá lá, então? Não, meu primo. Meu filho é a chave pixa do meu filho, né? Porque eu nem tenho esses trens, sabe, rapaz? Eu sou muito acostumado a mexer com esses troços, não. Como que é o nome do seu primo que vai tá lá pra me falar com ele? O nome do seu primo, como que é? Tá cortando a ligação. Tá ouvindo? Ô, rapaz, tá ouvindo? Aí, rapaziada. Quase que eu caí num golpe, mano. Tava indo lá ver a moto agora. Agora, ó. Acabei de ligar aqui, ó. Tá até com a chave no contato, tudo ligado. O cara me ligou aqui, é um golpe. Olha lá, ó. Ele acabou de mandar aqui, ó. Família, vamos mandar a localização. Pô, a ligação caiu. Isso, então, meu primo também tava me ligando aqui agora pra ver se eu ia mandar meu pedido ir lá buscar, que eu falei pra ele que eu ia mandar ir lá buscar hoje, né? Aham. Mas essa motinha aí, ela tá filé mesmo? Tá boa? Só pegar e tá com a marcha? É, só pegar e andar, ó, amigo. Ah, é que eu quero uma motinha boa, sim. Pra trabalhar aqui num me dê dor de cabeça. Não, é trenzinho bom de qualidade, rapaz. Motinha de procedência, já tava na família aí há três anos. Era minha, né? Só que aí eu comprei um cabinho, sabe? E passei pra ele a moto pra ele trabalhar, né? E pagar eu parceladinho. Mas nunca pagou, rapaz. Tem um ano e pouco já, nunca pagou eu. Ah, e é melhor vender, né? Já ficar livre, já. Entendeu? Só que eu e ele não é que nem irmão, né? Cresceu junto, né, homem? Então, pra ele não ficar chateado, pra ele não ver que eu tô vendendo com estranho, eu falei pra ele que eu vou até passar pro meu pedreiro no valor da obra ali de casa, que eu tomei sem dinheiro agora, sabe? Aham. Porque senão depois fica chateado com a gente, né? Fala que não é preferido vender pra um estranho, porque tá esperando ele que é família, né? Fala até mais, não é na família. Não, é verdade. Mas como que é o nome do seu primo que vai estar lá pra mim falar com ele? Bruno. Bruno. Beleza. O seu é Nelson, né? Vou falar que eu sou... Chegar lá. O seu Antônio Caio. Beleza. Manda aí pra mim, então. Você já pode comprar? É, daqui a pouco eu já tô indo, já. Tô só terminando de comer aqui. Uns 10 minutinhos eu já vou, já. Tá bom, eu vou mandar pra você já a localização. Qual é a chave pique do meu filho, tá? Manda pra mim aí. Tá aqui em Londrina mesmo, né? Não é em outra cidade, não. É Londrina. Se não fica fora de mão pra mim. Eu sou daqui de... Sou de Rolândia. Aí já vou estar indo lá em Londrina, já é uma caminhadinha, né? Já é longe. Não, e Londrina? Não, beleza. Então, fechou. Você acha que, mano, quanto tempo você tá lá? Ah, uns 40 minutinhos, né? Mas eu chego até antes. Uns 40 minutinhos aí pra ficar mais filé, né? Tá certo, tá certo. Então, vou mandar agora a localização pra você. Beleza, manda pra mim então aí. Fica aguardando. Tá, ok. Beleza, falou, valeu. Que safado. Olha aí o número dele aí, ó. Tava procurando uma moto aqui, ó. No Facebook. O cara até me mandou a foto da moto aqui, ó. O cara é o maior conversador, perguntou meu nome, como que era. Aí, do nada, ele me ligou. Aí, eu já caí na lábia, né? Já vi que era um golpe, mano. Então, ó. Toma cuidado com o golpe da OLX, do Mercado Livre. Qualquer lugar que você for fazer, mano. Toma cuidado com o golpe, porque esse negócio aí tá feio. Olha só pra vocês verem o número dele, ó. 31, meu irmão. 31. Aqui na minha região é 43. Pra você ver que o cara é de longe. Bagulho louco. Música 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 Música